O meu coração tá no sol Gasta eu encontrar você no caminho Um bilhote de leão no raio da manhã Arrastando o meu olhar como um imã O meu coração é o sol O meu coração é o sol Quando ele lhe toura a pele, olha eu Gosto de te ver ao sol e ao fim De te ver entrar no mar Que tá perto de você e entrar no mar Gosto de te ver ao sol e ao fim De te ver entrar no mar Que tá perto de você e entrar no mar Que tá perto de você e entrar no mar Que tá perto de você e entrar no mar Que tá perto de você e entrar no mar Eeeeeee! Uhuuu! Bravo! Obrigado gente Vou fazer um pequeníssimo intervalo Daqui a pouquinho tem mais Amém! Senhor da goza, me dá um tempo, Senhor Ó Senhor, me dá um tempo, Senhor Ó Senhor, me dá um tempo, Senhor Que tá perto de você e entrar no mar Obrigado.